We're gonna go very fast one, ok? Yeah Fast one Toma um nome ou aplica, procura-me lá no Facebook Cabe-me este tipo num telefone com que te penses mal Maior de idade é muito, muito, muito importante Se você tem uma voz, nunca tenho que lá, nunca peixe te sapete Mãe junto, mãe jo, a mim vai poder ficar à vontade Mãe jo, a mim vai poder ficar à vontade Mãe jo, a mim vai poder te plo Entendi lá, fabila-me, mãe jo, mãe jo Venha mais a boca, tem que me culpar Não temo eu e não tem que eu Importante, o Bobo e o Pinho tem que pegar Certeza, certeza Hoje, o Bobo e o Pinho tem que pegar Certeza, certeza Importante, o Bobo e o Pinho tem que pegar Certeza, certeza Hoje, o Bobo e o Pinho tem que pegar Certeza, certeza Fui é Uau Tem que amar o meu problema quando siga A melhor coisa é não apanhar Se pode ter um motivo no meu caminho E se tem que só disfarçar Coisas como fazer a voz Amanhã acabou perguntando Fiz ficar com os cheios porque Depois que as pitrô Andares a transformar Uma mão junto Mais um corpo Amigo a poder ficar pra voltar Chamar os amigos Pra vender nós Com quem te lave para brilhar Mais um corpo Mais um corpo Onde é mesmo que tem que comprar Não como eu E não tem groto Portanto pouco o Pinho tem que pegar Certeza Com os pouco o Pinho tem que pegar Senteza, senteza E por tanto e pouco e pinta e pinta Senteza, senteza E por tanto e pouco e pinta e pinta Senteza